Ainda estamos com algumas ausências, mas o nosso tempo é agora. Nós estamos então na página 317, ontem deu tempo de fazer um exercício, um dos itens, né? Fizemos o item A ontem, vemos os itens B, C e D, certo? Eu vou para uma página sem desenhos, mas vocês têm o desenho aí, então vocês poderão acompanhar pelo desenho, certo? E eu faço aqui na lousa. Fez aí uma página com linhas, para a gente trabalhar. Então, conseguiram fazer essa quantinha? Faço o voto em cima. Letra B. Nós podemos, se vocês quiserem, nós podemos virar esse triângulo, tá legal, gente? Para a gente enxergar ele de acordo com a figura inicial, onde nós deduzimos as formas. Então, aqui eu posso botar o N, aqui eu posso botar 32 quintos, aqui embaixo tem a letra Q, o cateto menor é R, e o cateto maior mede 8. Professor, a Bel disse que ela não foi aceita. Quem falou isso? Sim, a Bel. Vamos ver o que está acontecendo. Será que ela pegou o link certinho? Não, não tem ninguém aqui pedindo para ser... Peça para ela tentar novamente. Ou passe o link para ela, talvez ela esteja confundindo alguma coisa do link. Já que eu estou aqui com 29 alunos presentes. Talvez seja algo no link, que aqui ela não está aparecendo. Mesmo porque quando entra alguém, sempre faz um barulhinho para chamar a minha atenção. Veja lá com ela. Tem mais chatos aí. Olha o pessoal dando bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Gil. Já dei bom dia para Vitória. Já dei bom dia para a Gabriela. Então, está tudo certo. E aí? Nada ainda? Aqui não apareceu. Vamos, peça para ela continuar tentando, que assim que aparecer aqui, eu vou escutar o barulhinho. Opa. Deu um barulhinho agora? Não, não deu. Ah, isso é um chat. Tá legal. Vou aguardando aqui. Ainda não, né? Vamos ver. Então, gente. Coloquei a figura na posição que a gente usou para reduzir as formas. Certo? E a fórmula, uma das mais importantes, é aquela que associa, relaciona, ao cateto, à hipotenusa e à projeção. Não é? E é, então, a expressão que associa esses três aqui, ó. Nós vimos aí que tem essa fórmula aqui, B² igual a AM, nesse caso aqui, já que o M está ali do outro lado. Certo? O B é o nosso 8. Tranquilo, Zé? É o cateto maior. A hipotenusa é a letra Q. Correto? E o M, 32 quinto. Vocês já estão no clima dessas relações aí? 8 ao quadrado vai dar 64. E aqui temos 32 quinto. 3 quinto. Para deixar o Q sozinho, o 64 estava desse lado. Então, o 5 que está embaixo, ele vai subir. Vai multiplicar. O 32, que está em cima, ele vai para baixo. Acabou multiplicando. Opa, acho que agora ela conseguiu. Escutei o Bablinho. Vamos ver. Ah, esse é o Fritzke. O Fritzke chegou. Mas... A Bruna ainda não. É a Bruna que você falou, né? Não, a Bel. Ah, a Bel. Bel. Marisa Bel. Ah, Marisa Bel. Ah, Marisa Bel. Não, ela ainda não chegou. Não sei o que está vendo. Vamos continuar devagarinho. Está parecendo que ela vai poder entrar na chamada quando alguém aceitar. Não, mas aqui não aparece ela pedindo. Porque quando... Não sei se vocês conseguem enxergar a tela aí. Quando alguém pede para permitir, aparece o nome e eu tenho que clicar em permitir. Aqui nessa tela que vocês estão vendo agora, né? Vocês estão vendo essa tela preta? Com as letrinhas de vocês e os desenhos. Aqui aparece um retângulo. Ó. A cara chegou aí, né? Estão vendo? A Maíria está chegando. Agora eu vou aqui em permitir e ela entra. Está ligado? Ó, já está ali, ó. Já está na tela. Daí eu não sei o que está acontecendo com a Marisa Bel. Ela sempre conseguiu entrar? Primeira vez que acontece isso com ela. É, ela disse que já tentou mais cinco vezes e ainda não conseguiu. E se tu passasse para ela o link? Então, já passei o link. Mas você conseguiu e ela não? O que está acontecendo? Alguma coisa no telefone dela, no celular dela ou no computador dela que está impedindo. Daí eu não sei. De repente pede para ela ver inicial, o computador, o celular que ela está usando. Algo está impedindo que ela venha para cá. Não é daqui para fora, porque daqui para fora está todo mundo. Tem 30 alunos, 300. Está legal? Coitado, agora ela não vai conseguir. Quem sabe se ela vai iniciar e ela cuidar com o link direitinho? Porque daqui para fora eu não consigo fazer nada. É só de lá para cá. Talvez algo... Não sei. Esses tempos aconteceu com alguém. Aí eu não sei se desligou, se saiu. Mas enfim, o 4 aqui conseguiu depois. Bom, continuando aqui, ó. 64 é divisível por 32, né? Vai dar 2. Portanto, nosso amigo Q vai ser 2 vezes 5 e dá 10. Certo? Com isso, nós já temos aqui, ó. A hipotenusa e o cateto maior. Agora é fácil calcular os outros. Por exemplo, N vai ser igual a 10 menos 32 quinto. Concordam? 10 é toda a hipotenusa. Aí é só fazer assim. Ficando com MMC, 50 menos 32, sobre 5. Certo? E aí teremos 18 quinto. Não precisa botar a forma decimal. Diga para a Maria Isabel, que ela pode ficar tranquila. Que aí, à tarde, eu mando para ela o link dessa aula para ela assistir em casa. Será que ela não está conseguindo entrar? Opa, chegou alguém? Deu um clique. Não? Não entrou ninguém? Foi o chat da... Ah, foi o chat. Ok, da Gabriela. Então, beleza. Tranquilo. Ela vai ter a aula completinha para assistir, com calma. E pronto. Ok. Já calculamos também o N. Vocês estão entendendo, né? Agora, o R nós podemos calcular para o Pitágoras. Calculado o R. Nós temos 10 ao quadrado, que é a hipotenusa. Cateto maior. E o R. Aliás, vocês que já conhecem o Teorema de Pitágoras, já sabem qual vai ser o valor de R, né? Se eu tenho 10 e 8, o outro vai ser 6. Nossa, um pequeno problema de contato. 100 menos 64, igual a R ao quadrado. R ao quadrado igual a 36. R igual a raiz quadrada de 36. R igual a 6. Como a gente já sabia, né? Porque 10, 8 e 6 é um Perno Pitagórico bem manjado. Muito bem. Agora só falta ainda o H. Para calcular o H. Para calcular o H, o que vocês vão usar? Eu posso usar duas fórmulas. Eu posso usar H quadrado igual a N vezes M. Já que eu conheço os dois. Não é? Mas tem fração, né? Se N e o N tem fração. Daí não é bem vantajoso, né? Mas eu posso usar essa expressão aqui, porque eu conheço dois catetos. Conheço a hipotenusa. E conheço A. E quero a altura. Então vai ser mais tranquilo. O B é 8. O C é 6. E o A é 10. Ficando 48. 48 igual a 10H. 48 décimos igual a H. Posso simplificar isso aí por 2. E vai ficar 24 quintos. Certo? Então dessa maneira, nós temos os valores que faltavam. Do passo a passo. Sempre uma das expressões vai servir. Nós temos 4 expressões, 4 relações. E temos o Teorema de Pitágoras. Identificando corretamente cada uma das medidas, uma dessas 5 relações, o Teorema de Pitágoras, vai servir para calcular alguma letra. E aí a gente pode ir calculando uma após a outra. Ok? Então, é isso na letra B. Letra C. Temos mais um triângulo retângulo. Um cateto MEG20. O outro MEG21. Eis aí o ângulo reto. A hipotenusa está representada pela letra X. E aí temos T. Temos Y. E temos Z. Certo? Bom, nós temos dois catetos. Se nós temos dois catetos, nós podemos partir para o cálculo da hipotenusa. Então, nós já começamos utilizando o nosso amigo Pitágoras. Já aqui, nós temos os dois catetos. Então, para calcular X, vamos usar Pitágoras. Pitágoras é um velho amigo, vocês já sabem. E aqui nós temos valores diferentes, né? 20 e 21. Então, teremos 20 ao quadrado, são 400. Vocês têm a tabela aí, né, gente? Essa tabela de quadrados é muito importante. 21 ao quadrado, 441. Certo? Conferem a tabela de vocês. Essa é a tabela aí. Agora vocês terão, então, X ao quadrado igual a 841. Tem esse valor na tabela de vocês? Qual é a raiz quadrada de 841, minha gente? Quem já encontrou? Ninguém? Alguém ali não tem ninguém na tabela? Vejam só. É 29. 29. Parabéns. 9 vezes 9 é 81, né? Eu teria a possibilidade de fazer 21 vezes 21, que também dá final 1. Mas 21 vezes 21 eu já tenho aqui, né? 440 aí. Porque 30 não dá, né? 30 vai dar 900. Então, deu 29. Muito obrigado. Tem a tabela. Também vocês agora em casa podem usar o calculador. Então, não tem problema de vocês saberem fazer isso aí, né? Então, agora nós já temos as três principais medidas. Já temos os dois catetos e a hipotenusa. Agora a gente pode escolher o que nós queremos calcular. Tá? Mas como a gente tem as três principais medidas, as esferras, nós podemos calcular o T. O T é a altura relativa à hipotenusa. Não é? Portanto, nós podemos fazer BC igual a A vezes H. Já que esse T é o H e as outras três medidas nós já conhecemos. Então, você observando que conhece essas três medidas, os catetos e a hipotenusa, vai concluir que o T pode ser calculado por essa expressão que relaciona os catetos e depois a hipotenusa com a altura. O segmento maior, o triângulo, a hipotenusa. Como menor que é a altura, dá a mesma coisa que o produto dos dois catetos. Então, é só substituir. Temos 21, que é o cateto maior, 20, que é o menor, 29, que é a hipotenusa, e T, que é a nossa incógnita. Aqui nós vamos ter 20 vezes 21, que vai dar 420. 21 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400. mais de uma vez, 420. Igual a 29 T. Portanto, aqui vamos ter uma fração 420, 29 altos, que não é divisível. 420 não vai ser divisível por 29. Certo? E aí está. A letra T. Falta ainda o Z e o Y. Mas, aí novamente, vocês podem observar na figura que existe essa relação aqui, ó. Que relação é essa? Cateto ao quadrado hipotenusa vezes projeção. Então, para calcular Y, nós temos cateto ao quadrado hipotenusa vezes projeção. pode ser o M, pode ser o M, tanto faz. A letra não importa. O cateto menor é C, né? Então, 20 ao quadrado é o cateto menor. O nosso A, a gente já calculou, é 29. Portanto, 29 M. Esse nó ficou meio feio, né? Daí, 400 igual a 29 M. Certo? 400 dividido por 29 vai dar o nosso termo. Quadrado do cateto dividido pela hipotenusa deu o nosso valor de N. A mesma coisa a gente vai fazer para o Z. Para calcular Z a gente vai usar a mesma relação que então relaciona cateto hipotenusa projeção. Esses três caras estão juntinhos. Certo? Ou seja, nós vamos ter B ao quadrado igual a A vezes N. Eu repito, né? N e M essas duas letras elas são geralmente trocadas e isso não é problema. Basta lembrar que é a projeção do cateto que a gente está trabalhando. Então, aqui fica 21 ao quadrado 29 vezes o N que nós queremos. 441 igual a 29 vezes o N. 441 sobre 29 vai dar o nosso N. Beleza? Não vamos fazer essas divisões porque elas não são exatas então não precisa se preocupar com isso. Ok? Vejam que esse é um triângulo diferente, né? 20, 21 e 29 é um menos conhecido mais conhecido é 5, 4, 3 depois tem 13, 12 e 5 esse aqui é um triângulo diferente e não é tão conhecido assim e a hipotenusa é o número primo ainda 29 Então mais uma questão resolvida com as fórmulas que a gente deduziu na aula passada Temos ainda a letra V Novamente pessoas eu vou colocar o triângulo na posição que a gente aprendeu a usar para relacionar as medidas dessa vez vou colocar ele assim cateto menor aqui à direita cateto menor representado pela letra P a altura relativa à hipotenusa letra H uma projeção tem 9 e a outra é Y mas tem a hipotenusa toda então o Y já está no palo né esse isso ficou meio iletivo olha só o Y vejam só nós temos a hipotenusa uma projeção a outra projeção é fácil de calcular né vamos apagar então muito bem a primeira coisinha que a gente pode calcular aqui que é super hiper mega tranquilo Y é igual a 13 menos 9 Y vai dar 4 tranquilo né muito de boa na lagoa depois podemos agora podemos escolher né podemos calcular o N podemos calcular o P já que nós temos as medidas necessárias né para calcular N vejam só vejam que agora o N está em uma posição totalmente diferente né não está assumindo a posição de projeção o N nessa figura é um cateto mas nós sabemos que cateto ao quadrado cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção beleza gente cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção é isso que vocês precisam guardar não adianta ficar guardando letrinhas porque vai dar misturela mas se você guardar os nomes e lembrar que cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção qualquer que seja a letra tá qualquer que seja a letra então ficou N nesse lugar aí e a gente pegou N ao quadrado hipotenusa projeção N ao quadrado aliás você já percebe o seguinte aqui ó 13 não tem raiz quadrada exata mas o 9 tem então eu vou fazer uma jogadinha que vocês poderão se prestar atenção e poderão ver que vale a pena fazer olha só se eu fizer N igual a raiz de 13 vezes 9 o 9 tem raiz quadrada exata o 13 não então eu já consigo a simplificação direto desse valor vocês estão me entendendo? olha só o N vai ficar 3 raiz quadrada de 13 por quê? porque o 9 tem raiz quadrada exata e eu posso calcular a raiz do fator de um produto assim como eu estou fazendo se não ficaria 3 ao quadrado lembra? o 9 é 3 ao quadrado e se é 3 ao quadrado ele tem expoente igual ao índice e o 3 sai aí eu posso fazer direto antes de fazer a modificação a mesma coisa vai acontecer como o outro aqui nós podemos vamos agora calcular o p da mesma forma porque o p é cateto a hipotenusa é 13 e o y já é conhecido o y é igual a 4 então o p é cateto cateto ao quadrado igual a hipotenusa quem é hipotenusa? 13 vezes projeção a projeção desse catetinho é o 4 calculado logo aqui no início tá então talvez vocês estejam aí um pouco tensos porque eu não estou escrevendo nenhuma fórmula né mas eu estou sempre falando o que eu estou fazendo eu estou fazendo o que? cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a sua projeção cateto ao quadrado hipotenusa projeção é isso que eu estou fazendo tá fiz isso nos dois carros é isso que vocês precisam procurar relacionar como é que os lados como é que esses segmentos se relacionam e essas duas aí são bem importantes cateto ao quadrado hipotenusa e projeção então fica novamente o p como na jogada anterior o 13 não tem raiz mas o 4 tem beleza? e assim o nosso amigo p vai medir duas vezes a raiz quadrada de 3 ok? duas vezes a raiz quadrada de 3 tranquilo? sossegado? faltando apenas a letra h certo? então vamos calcular h agora para h eu posso escolher novamente eu posso escolher uma das porque eu tenho duas fórmulas com h eu tenho essa aqui altura ao quadrado é igual ao produto das projeções chama-se média geométrica essa brincadeira aí e eu tenho essa aqui o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura vejam que esse vocabulário meus queridos alunos do NONOA ele é muito importante porque numa numa situação de concurso ENEM ou mesmo uma avaliação interna vai aparecer no enunciado por extenso o nome dos segmentos e aí você precisa saber o que você está lendo o que nós estamos falando isso é a questão de interpretar corretamente o texto e para isso vocês precisam sempre ficar de olho a matemática tem um vocabulário próprio ela é uma ciência que estuda as outras coisas que acontecem ao redor da gente mas ela tem o vocabulário todo dela então tem esses nomes gregos hipotenusa cateto e assim vai aqui então o produto dos catetos igual a hipotenusa vezes altura e lá em cima o quadrado da hipotenusa é igual ao produto das projeções o produto das projeções é o mais fácil né porque eu posso fazer h ao quadrado igual a nove vezes quatro atenção gente esse n que eu escrevi aqui não é o n dessa figura o n dessa figura aqui é um cateto lá no nosso formulário esse n que está aqui é uma projeção tá no caso eu estou usando quatro como sendo a projeção menor pra n e o m sendo a projeção maior essa ordem como já foi falada várias vezes não importa m n n n tanto faz o fato é que são as duas projeções a projeção do cateto maior que mede nove e a projeção menor que mede quatro e aí vai ficar h ao quadrado igual a trinta e seis portanto h igual a raiz quadrada de trinta e seis e aí vocês já podem falar para um amiguinho do oitavo ano ou de alguém ou para o papai ou para a mamãe descobrir que a média geométrica de nove e quatro é seis é média geométrica não é média aritmética a média aritmética seria nove mais quatro treze dividido por dois aqui é média geométrica a raiz quadrada do produto então você agora sabe que a média geométrica de nove e quatro é seis essa média geométrica é a altura do nosso triângulo ok amiguinhos muito bem para fechar esse conteúdo nós vamos ainda na página seguinte dar uma olhada na questão dois porque ela recorda um outro conceito tá legal e amanhã nós vamos começar a falar de circunferência e é o próximo modo muito bem vamos apagar nossa figura nessa questão número cinco número cinco né desculpa número dois é rumo ao ensino médio é uma questão de vestibular da universidade estadual de santa catarina chama-se o desce ela tem várias ela está em várias cidades do estado existe a Udés em Joinville temos uma aluna estudando lá temos também a Udés em Florianópolis já tivemos uma aluna que fez um curso lá também e também tivemos um menino que fez administração nessa Udés de Florianópolis tem a Udés de Lages onde você pode fazer veterinária ou agronomia enfim existem vários vários campos dessa universidade pelo estado na figura sem escala o raio da circunferência de centro O é R igual a três centímetros e o segmento OP mede cinco centímetros sabendo que o segmento PQ tangencia esse conteúdo de tangente nós já comentamos o que que significa quando o segmento é tangente a uma circunferência no ponto T pode-se dizer que o segmento OQ mede então nós temos aí uma situação nada difícil sabe parece um pouco difícil mas vocês vão ver que não número dois da Udés então vocês têm uma circunferência certo aí vocês têm a partir do centro um triângulo retângulo aqui uma tangente não ficou muito legal a minha tangente mas aqui nós temos ângulo reto certo o raio da circunferência é três R é igual a três né aí vocês deverão lembrar de um conceito quando eu tenho um segmento tangente certo como esse daqui aqui no ponto de tangência o ponto de tangência é o ponto T no ponto de tangência tem um ângulo ret ou seja esse segmento aqui que é o raio ele é ao mesmo tempo a altura relativa à hipotenusa certo então aqui nós temos três aqui nós temos cinco gente quando eu tenho um triângulo retângulo hipotenusa cinco cateto menor três qual é a medida do cateto maior alguém ninguém vocês são muito tímidos é o número quatro vocês estão aí né a internet está conectada estão me ouvindo estão né alô alguém para confirmar sim sim então vocês sabem que tem esse quatro aqui quando eu tenho cinco três o outro é quatro precisa fazer conta se precisa fazer conta então façam ali né cinco ao quadrado igual três ao quadrado mais é segmento tp tp ao quadrado mas vocês que já conhecem o antigo egípcio já sabem que esse triângulo aí é o triângulo sagrado da deusa Isis já sabem que cinco quatro três é super manjado né pô então não precisa mais calcular então vejam só sabendo isso você já sabe que ali tem quatro certo e aí nós queremos essa medida aqui que é ok beleza ok como nós vamos calcular essa medida ok nós temos a altura relativa com uma projeção e hipotermusa ou seja se nós transformarmos no triângulo assim ó aqui nós temos três certo cateto menor quatro não 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 mentira isso aí é uma projeção o quatro está aqui as vezes eu me engano não é o quatro está aqui certo isso aqui a hipotenusa não sei aqui eu tenho três quatro e esse aqui me é de cinco certo e nós queremos este e é o ok certo então ele é o c o x é o nosso c o cinco é o nosso b o quatro é o nosso m e o três é o nosso h que eu posso fazer para chegar lá eu vou calcular esse aqui ó posso calcular esse será n não posso porque eu não tenho hipotenusa esse não vai sair como é que eu saio dessa mb eu posso fazer o seguinte ó eu posso calcular a hipotenusa por aqui certo posso calcular a hipotenusa por aqui ou seja eu tenho cateto ao quadrado cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes projeção 25 quartos igual a a certo então eu sei que a hipotenusa mede 25 quartos 25 quartos menos 4 25 quartos menos 4 vai me dar o n 25 quartos menos 16 quartos portanto 9 quartos é o valor de n 9 quartos ok então vejam só eu calculei a hipotenusa utilizando a relação cateto projeção hipotenusa depois calculei o n e agora novamente usando cateto projeção hipotenusa eu tenho cateto ao quadrado a projeção é 9 quartos e a hipotenusa é 25 quartos certo como todos esses números são quadrados perfeitos eu vou fazer essa jogada aqui galera muito importante vocês perceberem essas brincadeirinhas que a gente pode fazer direto assim ó sem fazer muita conta facilita nossa vida e aí eu tenho x igual a 3 meios vezes 5 meios correto 3 vezes 5 15 sobre 4 e de acordo com as alternativas vai dar 3 75 letra 6 de cebolinha a outra questão sobre a escada rolante vocês podem matar também é bem simplesinha é do ENEM uma questão bastante acessível certinho meus amigos tem aula de inglês hoje novamente sim sim então vocês já estão um pouquinho atrasados né novamente peçam desculpa para a prof diga que eu mandei um abraço falou boa aula para vocês e até a próxima a gente se vê tchau tchau o professor eu vim para avisar que ela estava com dor de cabeça e ela não acordou por causa disso ela acordou de madrugada com dor de cabeça daí ela agora não conseguiu acordar no horário quem foi isso? a Rafa a Rafa volta é ah diga para ela se ela tiver alguma pergunta ela pode mandar para o clipe tá bom valeu um abraço obrigada até amanhã tchau tchau